Oi, oi amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje, gente, eu vou fazer esse vídeo pra vocês, conversando com vocês. E eu quero falar pra vocês sobre morar em Extrema Minas Gerais, sozinha. Uma mulher morando em Extrema Minas Gerais, sozinha. Se dá, se compensa, como que é. E quero falar também sobre a segurança, sobre os trabalhos, sobre os aluguéis, tá? Compenso ou não? Primeiramente, gente, se você não me conhece, eu sou Poliana Bernardo, eu tenho um canal aqui no YouTube. Esse canal já tá monetizado há um ano, mas ele tem pouco engajamento. Ainda tem uns pessoal bastante inscritos, tem alguns vídeos que tem bastante engajamento, mas eu estou procurando ainda. Evoluir e eu vou, com fé em Deus. Então, meus amores, eu resolvi conversar com vocês sobre isso, porque é um assunto que o pessoal me pergunta muito. Os bastidores, que sou eu do canal, né? Tenho feito vídeos na cidade. E aí, o meu público tem perguntado sobre aluguel, sobre trabalho, sobre aceitação, sobre experiência. Primeiramente, gente, eu quero falar aqui sobre morar só em Extrema Minas Gerais. Se você tá pensando em vir pra cá, você pode até vir pra cá sim. Mas você já vem um pouquinho programado pra um aluguel. Não venha pra cá sem aluguel. Venha com aluguel da casa ou da kitnet que você for alugar. Ou você vem pra cá com o dinheiro de você pagar pensão. Porque aqui na Extrema tem muita pensão, sabe? E aí tem pensão de mulheres e pensão de homens separados. E aí, meus amores, se você quer vir pra cá e você é de outra cidade, você tá pensando em arrumar trabalho? Em questão de trabalho, eu digo pra você positivamente. Gente, eu digo pra você que você não passa uma semana desempregado. Se o seu intuito for vir na cidade pra trabalhar, você não vai passar mais de uma semana desempregado. Você vai arrumar trabalho sim, com certeza. Isso você não vai ficar sem trabalho. Mas você precisa de um lugar pra morar. E pensando em um lugar pra morar, gente, aqui na Extrema, um kitnet tá mais ou menos na faixa de 850 a 950. Um kitnet pequeno. Mais ou menos, não dentro da cidade. Nos bairros mais afastados. É, tem kitnet mais em conta, mas é muito difícil alugar. Porque quem já alugou não vai desocupar pra retornar em alugar. E também tem mais cara. Eu tô dando a faixa pra você. A kitnet de 850 a 900, dá pra um casal só morar. Com o filho não dá, porque é muito pequena. Muito pequenininha. Aí os dois podem dividir o aluguel. Casa de dois quartos, sala e cozinha, tá entre 1.200. Que é muito difícil você achar, mas você ainda acha. A 1.600. Tá nessa faixa. Aí tem de três quartos, né? Maiores. Apartamento, aqui na cidade, né? Bem na entrada da cidade, tem os apartamentos. Tá na faixa de 1.600, apartamento. Que tem nos quartos, sala, né? E apartamento. Já fala, apartamento. Bem arrumadinho. 1.600 mais ou menos, você acha. Como que é que você vai fazer pra pagar aluguel? A maioria, estou na imobiliária. Você vai dar uma entrada e mais um calção. Ou seja, o aluguel e mais um calção. Você pode até achar a casa aqui direto com o dono. Mas você tem que estar morando na cidade e ter bastante conhecimento. Porque um vai passando pro outro e tal. Mas, se você for pensar só nisso, de vir pra cá já pra direto com o dono, não. Não vai funcionar. Porque tem que ter conhecimento e tem que estar um tempo esperando. Porque aqui é assim. Um desocupou já tá alugando. Você também tem outra opção. Você pode morar numa pensão. E um quarto de pensão compartilhado. Você vai pagar em torno de 500 a 550. Compartilhado. Reais, tá? Aí lá tem a cozinha que vocês podem usar. Cozinhar e tal. E aí, meus amores. Em questão de morar junto. Você tem que saber muito bem com quem você vai morar, tá? Porque não é qualquer pessoa que você vai morar junto e tal. Então, você tem que ver muito bem isso também. Você pode alugar a casa. Dividir com amigos. Tá bom? Mas você pode... Você tem que ver porque cada um tem uma criação e um jeito. E você pode perder até a amizade por causa de maus comportamentos morando junto. Porque morar junto, gente. Você tem que ser uma pessoa extremamente que você se adapta às coisas. Por exemplo. Você tem que ceder. E você tem... Tem coisas que você tem que ceder. Não tem o que fazer. Tem coisas que você tem que dizer. Não, eu tenho que ceder porque a pessoa é assim. Algumas coisas, né? Mas você já tem... O que eu te aconselho. Quando você for combinar com um amigo ou amiga. Você já tem que, no primeiro dia, detalhar tudo como que vai ser. Cada um compra as suas coisas. Cada um... É... Cada dia de limpar a casa é um que vai limpar. Cada dia... Cada final de semana é um que vai... Que vai organizar tudo. É... Mais o meu quarto eu cuido. Cada um cuida do seu quarto. Cada um cuida das suas coisas. O meu conselho. Cada um compra o seu produto de higiene pessoal. Ou seja, creme, rolon, essas coisas. Porque isso não tem, gente, como dividir. Gente, não tem como dividir... É... Escova de dente. Não tem como dividir... Rolão. Não tem como dividir, gente... Coisas íntimas. Então, já faz um resumão. E cada um compra o seu. Um tem cabelo liso. Um tem cabelo cachado. Então, cada um compra o seu shampoo. Seu creme de pele. Um tem pele mais seca. Outro tem pele mista. Então, coisas íntimas e produtos íntimos. Não tem como compartilhar. Cada um compra o seu. Agora, se a alimentação quiserem dividir, vocês dividem. Mas sempre tem o folgado. Que ele vai querer comer mais. E não vai deixar pra você. Então, eu aconselho que cada um faça as suas coisas. Porque daí, cada um tem o seu limite ali. E eu tô falando isso por experiência própria. E sobre questão de você combinar... Não adianta você deixar pra ver. Depois eu falo. Semana que vem eu falo. Tal dia eu falo. Não. Você tem que falar na hora, no dia. Ou até mesmo antes. Dá sim pra você? Dá? Então, certo? Compreendo. Alguma dúvida? Porque tem gente que você... Mesmo você falando. Mesmo você explicando. A pessoa não tá nem aí. Aí você é obrigado a dizer. Vaza. Né? Então, tipo assim. A pessoa tem que ter nessas coisas. Sobre questão de emprego, de experiência. Precisa ter experiência pra entrar nas empresas? Empresas de... Eu digo pra você que 80% não. Precisa. Aqui não. Na produção não precisa. Serviços gerais não precisa. Na empresa de borracha, essas coisas que eu quero falar. Meta metalúrgica. Que fala, né? As metalúrgicas não precisa. Só precisa ser esforçado. Ser um pessoal atencioso, corajoso. Não preguiçoso. Não faltar. Porque, tipo assim. Aqui em Extrema virou uma coisa muito chata. A maioria das pessoas que vêm pra cá, eles querem ficar pulando de mês em mês pra empresa. Porque eles sabem que tem muita opção. Então, eles querem ficar de uma pra outra, de outra pra outra, de outra pra outra. E não parem nenhuma. Então, você tem que escolher uma boa já e ficar um bom tempo. Um bom tempo. Só sair se for uma emergência. Mas, questão de trabalho, você tem que ficar um bom tempo. Porque ali você vai ganhar experiência. Você vai também firmar a sua carteira naquele trabalho. Seu nome vai ficar bem visto. Porque lá, as empresas não vão ver que você tá toda hora trocando de registro. Porque tem como saber se você fica pulando de galho em galho. Em questão, outra coisa também. Muita gente me pergunta sobre ser motorista. Gente, tem muito trabalho de motorista. Por quê? Porque aqui tem muito ônibus escolares pra dirigir. Tem muito ônibus de empresa pra dirigir. Muitas vans pra dirigir. Então, se você quer fazer a carteira D, né? Que fala que tem que ter, né? A D, né? Você tem que fazer a sua carteira. Faça. E venha sem medo arrumar o trabalho. Você tem família e você quer vir. Eu aconselho o homem dar certo. Ele ir na frente, organizar tudo e trazer a esposa. Se for um homem de confiança. Porque se não for de confiança, vai vir aqui e vai deixar a mulher pra lá. Vim sozinho. O casal tem que ser unido, né? Se combinar, eu vou na frente. Lá, vou arrumar um trabalho. Vou arrumar uma casa. E daqui dois meses eu te busco. Dá certo sim. Tem muito homem de dignidade, de caráter. Tem muito homem, né? Então, dá certo sim fazer isso. Questão de escola pros filhos. Escola pros filhos, gente. Você vai conseguir rápido mesmo. Rápido. Porque eles são, tipo, obrigados a tentar encaixar o seu filho pra estudar. Porque o mistério da educação não permite criança fora da escola. Então, por esse motivo, eles sempre vão dar um jeitinho de encaixar o seu filho na escola. Cresce. Cresce é um pouco difícil, gente, pra criança abaixo de três anos. Por quê? Porque não é obrigatório. Cresce não é uma coisa obrigada, né? É mais assim que se tiver vaga e tals. E também, quatro anos já é mais fácil conseguir vaga. Porque meio que, entre aspas, é obrigado já essa idade tá na escola. Mais ou menos, meio o sistema aqui de extrema. Eles conseguem encaixar crianças de quatro anos mais fácil de que criança abaixo de três anos. Pulando pro berçalho, berçalho também é fácil pra encontrar mais pra vagas. Só acho que no intervalo de dois anos pra três, que fica um pouco mais difícil. Até completar os quatro fica difícil pra vagas. Porque tá tendo pouca creche, mas a cidade já tá com planejamento de fazer mais creche. Vou falar agora sobre curso. curso e segurança. Curso aqui em extrema, gente, tem o Senac, o Senac, pra adolescentes e jovens, que eles podem estar fazendo. E ele já tem a renda deles, um dinheirinho. E o próprio Senac, ele já encaminha crianças menor aprendiz para as empresas. Como o Utilize, Delo, Balduco e outras. O Penhag, sobre segurança em extrema. Gente, a segurança aqui até que é boa. É claro que você não vai abusar, né? Ai, porque tá falando que a segurança é boa? Eu vou sair pra rua até tarde com bolsa na mão, com celular a Deus dará. Você não pode nunca abusar. Você tem que ficar atento atrás, dos lados. Sempre você tem que se atentar a isso, viu? Sempre você tem que se atentar a isso. Você é uma pessoa esperta. Não é uma pessoa sair na rua e esquecer do mundo e do tempo. Você tem que estar com os quatro ouvidos ligados e os olhos também. Meio que... Mas eu nunca vi relatos de pessoas que estavam andando com o celular e o pessoal meteu a mão e levou. É muito difícil esse tipo de coisa aqui. Relatos. Então, pra ser no Brasil, gente, que tem uma fama de não ter segurança, Eu digo que extrema tem, sim, um nível de segurança bom. Pra ver seu filho. Tem o pole esportivo, pra as crianças não ficarem na rua enquanto os pais trabalham. Eles são matriculados. Tem natação, tem voleibol, tem futebol. Tem... Como que fala? Danças fitness, pra você colocar seu filho pra malhar. Tem dance, né? Que é o... Você que tem bastante atividade física. Tem dança. E pilates também tem. Essas coisas pra você colocar seu filho. Piscina aquecida pra você se matricular. Fazer hidrogenástica, viu? Então, tem atividade física pra mãe, pros filhos, pros pais e pros filhos. Tem mais que eu não falei. Emprego, já falei, né? Que é fácil. Aluguel, que é só um pouquinho mais difícil de encontrar. É alto, aluguel. Mas se dois se unirem, dá certo. Duas pessoas se unirem, dá certo. Porque a união faz a força. É melhor se unir, de que ficar... Cada um querer se virar. Alimentação. A maioria das empresas no extrema dá tique de alimentação. Então, já vai adiantar pra uma cesta básica. Uma coisa básica que você vai comprar. E você não vai comer em casa. Porque você vai almoçar na empresa. Então, em casa, você vai tomar só um café. E um lanche à noite. A maioria do povo de extrema, uma grande parte que vem, não janta, não come à noite. Lanchas, essas coisas assim, né? Faz uns coisas, alguma coisa. E vai descansar. Até mesmo porque, às vezes, a gente chega tão cansado, gente. Eu trabalhei por três anos na Multilaser. Eu lembro que eu chegava tão cansada que eu tomava um banho e não fazia nada pra comer. Eu tomava alguma coisinha e ia descansar. E ali mesmo, eu apagava e já dormia. Então, você não vai gastar muito com comida porque você vai comer praticamente nessa empresa. A não ser que você tenha muitos filhos, come demais. Aí você vai ter que fazer compras pra casa. Mas se for só você com o seu esposo e vocês entrarem numa empresa, vocês vão gastar com alimento só no final de semana. Então, aí só o ticket de alimentação vai dar pra vocês se alimentarem quatro finais de semana que dura um mês. Se você não faltar e tal, você vai ter o ticket de alimentação. Tem empresa que o ticket é 360, que não dá pra muita coisa. Mas tem uns que é 560. Tem até empresas que o ticket de alimentação é 600. Do que mais que eu não falei. Sobre o salário das empresas que eu não falei, tá a faixa etária de salário aqui de 2,2. Aí tem de mais e tem de menos. Tem uns que pagam menos, né? 1.800. E tem uns que pagam mais de 1.200. Porque tem os privilégios. Que é o ticket igual eu já falei. Se a linha bater meta, essas coisas assim. Que eles dão uma premiação que acaba saindo mais. Por exemplo, a Multilaser tem isso, né? Que você bate meta. Então, fechou o mês, a semana com meta, o mês com meta. Aquela linha ali teve boa produtividade. Então, os funcionários vão receber na olerite deles. Uma bonificação. Que eu não sei se tá 120 ou 230. Tá? Entre isso aí. Ou 240, por aí. Pronto. Sobre segurança, eu já falei. Que não é perigoso aqui, tá? É claro que você não vai abusar. Mas, em questão de outros lugares aqui, a segurança é boa. Tem bastante 9x9 e são de confiança. Não pode abusar, igual eu já falei. Deixar a criança de menor sozinha e tal, né? A gente tem que se vigiar sempre. Porque sempre é a primeira vez pra tudo. Lugar de passeio. Bora lá. Tem o parque de eventos que é pra você caminhar. Tem aparelho pra você fazer exercícios físicos grátis. No parque de eventos, se você não quiser pagar a academia. Lugar de banho. Tem cachoeira. Que você pode ir final de semana. Tem três. A do salto e tem aqui. A daqui de extrema não tá podendo tomar banho. Porque diz que tá em processo de limpeza e tal. Não sei o que aconteceu lá. Mas a Jaguari não tá podendo. Mas a do salto, você até pode. Mas acho que ninguém se arrisca. Porque é cachoeira, mas pra lazer. Não é pra banho. Tem o polo esportivo, que tem as piscinas. Você pode ser um cadastrado com a carteirinha. E final de semana você ir com a sua família. Quando eles liberarem final de semana pra ir. Época de calor. Tem o Brazinho, que também todo final de semana abre. E é afastado da cidade. E você pode levar a sua família a fazer jurrasco lá e tal. E também tem São Paulo pra você tiver carro pras praias final de semana. E tem os 9 e 9 que você pode fretar. E também com a sua família final de semana. E ficar lá, curtir. O Batuba, Guarujá. Em Serra, Guarujá é mais longe. Mas o Batuba é mais perto. Daqui pra lá não é tão longe. De 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas. Se não tiver trânsito. E é isso, gente. O vídeo de hoje. Falando pra vocês algumas dúvidas. Sobre questão de extrema. Eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. E se você tiver dúvida ainda, alguma coisa. Você faça aqui que eu vou falar pra você. Tá bom? Então, meus amores. Deixe bastante like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho pra não perder nenhuma das notificações. E, gente. Comenta. Tá bom? Deixa uma pergunta. Não se esquece do like. Porque o YouTube entende que você gostou. Não custa nada. Não paga nada. É grátis. Se inscrever também. O próprio YouTube vai te inscrever no meu canal. Só você clicar nesse dedinho aqui embaixo. Tá escrito assim, inscrever-se. Você clica e ele mesmo faz isso com você. Depois você vai e clica no sininho e ele mesmo vai e te ativa. É automático, tá bom? Então, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu moro sozinha. Mas tem um cômodo aqui no fundo que tem uma moça que fica lá também. Mas, pessoal. Já faz um bom tempo desde que eu me separei. E é ruim. Consegue? Consegue sim. Consegue se manter sim. Apesar de que eu tô nessa casa há muito tempo. E o meu aluguel não é tão absurdamente comum. Muitos por aí. Mas, eu digo pra você que com força de vontade, tudo dá certo. Tudo consegue. Tá bom, meus amores? Não tenha medo. Quer vir? Não há de ir pra amanhã. Já faça o seu planejamento e venha. Tá bom? Então, o vídeo é aí. Vá em outros vídeos do meu canal também. Assista. Comenta. Que é canal de vlog. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau e... Fui. Tchau. 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 Tchau.